Para, para tudo, tô passada, voltamos, voltamos pro nosso bloco, sim, temos mais um bloco, olha só que must, ai, pensa em inglês, olha só, gente, a tica, louca, ai, pensei em italiano, tô bilingue, trilingue, não sei, olha só, gente, hoje o programa tá muito especial, tá muito bacana, para, a louca, vou conversar, vou conversar com uma pessoa, ele é o cara, mais honesto, ele é o honesto, mais honesto do Brasil, eu acho que ele vai ganhar o prêmio Noel, Nobel, Noel, Nobel, não sei, é do Guinness Book, vou conversar com ele, senhor Zé Teixeira, tudo bom, senhor Zé? Tudo bem? Ainda não, querido, pera só um minutinho, eu tenho uma pessoa que é mais importante, que a gente vai chamar agora, ela, ela que faz, ela, ela, eu não sei o que ela faz, ela tá sempre aqui, ela é ótima, ela é um bapho, Tatiana Periguete, tudo bom? Tudo bom, ai, prazer estar aqui. Nossa, que linda, olha, Chavras Kruska, olha, é russo, olha só, gente, agora eu vou conversar, não sei pra que câmera, tudo bem, aqui, pessoal de casa, vou conversar com outra pessoa muito maravilhosa também, ele, Marcelinho Mel, boa noite, boa noite, Luciano, tudo bom, Marcelinho? Tudo, ah, tudo é ótimo, queria até agradecer o seu convite, olha, olha, que mico, que mico, não é mesmo? Que legal, Marcelinho Mel, vamos conversar agora com ele, não é Marcelinho Mel, como é mesmo? Sr. Zé, Sr. Zé do Guinness Book, Prêmio Noel, é isso? Vamos conversar, Sr. Zé? Posso falar? Ainda não, agora a gente vai pro break, ai, pensei em inglês terceira vez hoje, mas a gente já volta, fica aí com a gente. Olha, tamo de volta, para, tô passada, achei que tinha acabado, mas não, não deixaram eu ir embora, tô brincando, eu adoro fazer. Olha só, agora vai ter uma entrevista, que vocês não vão acreditar, vou conversar com ele, ele é o homem mais honesto, e também o mais honesto do Brasil, ele vai ganhar o Prêmio Noel do Guinness, ele, eu vou conversar com ele, Sr. Zé Calisto Teixeira, aplausos plateia. Tudo bom? Peraí, Sr. Zé, explica uma coisa, o senhor é honesto, o senhor é honesto, como assim o senhor é honesto, o senhor não rouba, o senhor não apronta, o senhor é honesto, certinho, é isso, o senhor é honesto, é isso, Sr. Zé, conta pra gente, Sr. Zé, o senhor é honesto. Bom, é, em primeiro lugar, é, boa noite, boa noite, gente. Boa noite, cara. É, eu queria dizer que honestamente, eu não sei se eu sou a pessoa mais honesta, mas eu fui eleito como o cara mais honesto do mundo, e sim, eu já dei palestras em mais de 600 cidades ao redor do mundo, dizendo a importância, né, do ser humano de dizer a verdade pro outro. Ó, ok, só um minutinho, tá bom. Olha só, eu acho que o senhor não é muito honesto, Sr. Zé, porque parece uma surpresa da produção, é isso? Ah, uma surpresa desagradável, acho que a sua mulher vai dar um recado. É tudo mentira, ele não é honesto, ele rouba, ele come gordura trans, ele chega em casa bêbado e me bate, ele não é honesto. Olha, polêmica, para, tô passada. Olha, não sabia, não imaginava. Não tô acreditando. Não, peraí, 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 em primeiro lugar, isso aí é um absurdo, eu não tenho mulher. Não? Não, eu sou solteiro. O senhor é gay? Não, eu não sou gay. O senhor é biba? O senhor é biba, mona? O senhor é bicha, não? Com licença, Luciana. O senhor mudou de lado, não mudou de lado. Não, não, peraí, tá errado, eu sou solteiro. Ele é solteiro. Eu não tenho mulher, entendeu? Os meus filhos eu adotei, eu tô dando educação, eu tirei da rua aqueles moleques pra dar um pouco de educação pra eles, e essa mulher eu nunca vi na minha frente. Aliás, não, eu já vi sim, que essa mulher é da tua produção, você nem tirou o fone do ouvido dela. Claro que não, para, nunca vi, não conheço. Olha, Tatiana Periguete quer falar. Oi, Tati. Com licença, acho que não sou eu, boa tarde, Luciana, primeiro eu queria essa oportunidade mais uma vez, acho que não sou eu, mas como o Brasil também, essa plateia maravilhosa que tá aqui hoje, a gente queria saber como é que um cara pode dizer que é honesto, se ele nem mesmo assume, que ele tem uma mulher que ele não assume. Abafa, abafa. Peraí, peraí, que isso? Para, abafa, abafa. Seu Zé, tá complicado. Pera só um pouco, gente, eu não tô entendendo vocês, por que vocês estão aplaudindo aqui? Eu vim aqui com boas intenções, eu tô falando sério. A plateia não acredita, a plateia tá passada, a plateia tá chocada, tá um mico, hein, Seu Zé, tá um mico. É, mas tá um mico, mas eu não tô entendendo, isso aqui é uma piada de mau gosto. Não, tá um mico, Seu Zé, desculpa, que vergonha. Eu nunca menti na minha vida, meu Deus do céu, eu tô falando, eu vim aqui com boas intenções. Mas é aquela coisa, Seu Zé, ó, de boas intenções o inverno tá lotado. Não, não, peraí. Desculpa, falei, pronto, falei. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, o inferno é certo. O inferno é certo, pro senhor o inferno é certo, o senhor gosta do diabo. Não. O senhor tem pacto com o diabo, é isso? Não. O senhor gosta do mal. Não. O senhor não é bom, o senhor não é honesto, o senhor gosta do inferno. Não, 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 não é isso. O senhor gosta de fogo? Não, não é isso. O senhor brinca com fogo? Você falou de boas intenções, o inverno tá cheio, o certo é inferno. O certo é inferno, o senhor, o certo é inferno, o senhor não acredita no paraíso. Não, não. O senhor não quer ir pro céu, o senhor não gosta de anjos. Meu Deus do céu. Vai ganhar o prêmio Noel. Não é, não é possível, cara. Eu acho que é muito fácil a gente falar que não gosta de alguma coisa quando não conhece, né? O que é isso, cara? Não tô entendendo. A Bafa, a Tatiana tá linda, tá linda, tá inteligente, olha, viva Shakespeare, olha só. Olha, olha. Olha, seu Zé, o senhor tem mais um tempinho ainda pra se desculpar. Não, não tem que me desculpar, eu tenho que me desculpar pra, sei lá, pra quem, pros meus filhos por ter vindo aqui, pra quem me conhece, porque isso é um programa sensacionalista, entendeu? Eu nunca fiz nada na minha vida, você precisa do quê? De audiência? Precisa humilhar alguém? Eu nunca fiz nada, eu nunca menti na minha vida, tá me entendendo? Senhor Zé, senhor Zé, olha só, deixa eu falar com o senhor, pera só um pouquinho, vou levantar, olha só, dois metros, pronto, levantei. Olha só, seu Zé, deixa eu contar uma coisa pro senhor, vai passar esse estresse, sabe por quê? Por quê? O senhor vai ganhar meu shake, meu novo shake de figo, figo com frango, pode trazer pro seu Zé? E a gente vai pros comerciais, seu Zé vai ficar aqui com a gente, vai ficar mais calminho, vamos conversar. Fala o que você faz com esse shake. A gente vai agora pro break, pensa em inglês pela última vez.